Pessoal, vou mostrar para vocês aqui, né, acho que está formando chuva de novo, tá? Porque já choveu, agora viu sol e lá no alto da serra, lá já está vindo aquela escuridão que é chuva que está vindo de novo, mas eu vou virar a câmera aqui para estar mostrando para vocês direitinho. E eu agora vou estar lavando a louça, né, do almoço e eu vou estar tentando fazer um sorvete, tá? Sorvete de pote, tá? O que eu vou fazer, eu vou estar colocando naqueles potes de sorvete ou num pote normal de tampa, tá? Eu vou... Ai, que engraçado, por isso que eu vi o limão aqui cortado e fechado, estava assim, ó. Eu falei, nossa, o Bruno cortou o limão e não usou, mas olha por que ele não usou. Parece um olho, né? Está estragado. Mas então, como eu estava dizendo para vocês, eu vou estar lavando a louça aqui que está na pia. Ó, daqui a pouco eu viro a câmera aqui para mostrar para vocês mais de pertinho. A louça que a gente almoçou, né, e está aqui na pia para eu poder estar lavando. E eu vou ver se eu consigo fazer o sorvete e vou mostrar para vocês, tá? Como que fala? É chantilly, leite condensado e chocolate em pó, tá? Aquele 50% cacau. Aí eu vou estar fazendo e daí eu mostro para vocês, tá? Então até eu vou virar a câmera aqui para eu poder estar lavando a louça. E aí eu vou mandar outra sessourça para tratar de não trabalhar o Japão de kleine. Então eu vou fazer um novo tempo que você vai fazer fixa daqui, tá? People's fans. People's fans. People All. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí